E aí pessoal, beleza? Aqui é o Matheus. E cara, ontem à noite teve o retorno mundial da sétima temporada de The Walking Dead. E alguns mistérios já ficaram no ar. Um desses mistérios, por exemplo, é por que o Rick sorriu no final do episódio. Acabou que muita gente não entendeu por que ele deu aquele sorriso debochado. Por que será que ele fez isso? E pra eu tentar te explicar o motivo do Rick ter dado esse sorriso debochado, a gente vai ter que rever algumas coisas que aconteceram durante o episódio. E no começo do nono episódio, da sétima temporada de The Walking Dead, a gente tem o padre Gabriel como vigia. E aí ele decide sair do ponto dele e vai até o arsenal de Alexandria e pega algumas armas e alguns alimentos que eles têm. Depois disso, ele entra num carro e vai embora. E nessa cena a gente já tem um mistério, que é o por que o padre Gabriel ia pegar alimentos, armas e ia fugir com o carro. E o segundo mistério é quem é que tá dentro do carro com ele. Se você reparar bem na cena e olhar com muita calma, você vai ver que tem outra pessoa que acaba se levantando quando o padre Gabriel dá a partida no carro. A gente não consegue identificar quem é, mas a gente sabe que tem outra pessoa dentro do carro. E existem dois lugares pra onde o padre Gabriel pode ter ido, tá? Já vai falar aqui, aguenta o seu coração que a gente já vai chegar lá. Agora a gente chegou na cena onde o grupo do Rick volta a aparecer. Eles estão em Hilltop conversando com o Gregory. Eles estão tentando convencer ele de que seria uma boa ideia atacar os salvadores. Só que como o Gregory é um cagão, e cagões geralmente morrem em The Walking Dead, ele não aceita isso, acho que isso é uma má ideia e quer ficar no canto dele pra não arrumar mais briga. E beleza, o Gregory não quer se envolver com guerra. E quando o grupo do Rick vai sair de Hilltop, alguns moradores falam que eles têm interesse em lutar com eles. E é aí que nesse momento, o Rick começa a ver esperança de novo. Agora ele volta a acreditar que talvez eles tenham chance sim de vencer os salvadores. E é aí quando Jesus fala que ele vai apresentar eles ao rei Ezequiel. Aí o grupo chega lá no reino, eles tentam convencer o rei Ezequiel a se juntar a eles, porque todos os grupos ali em volta servem aos salvadores. Eles não aguentam mais isso. Só que o rei Ezequiel fala que ele não pode dar essa resposta agora, porque ele estaria arriscando muitas vidas. As vidas que ele cuida ali, né? O povo dele. Mas você, o que você acha? Você acha que o Daryl vai conseguir convencer ele, a Carol vai conseguir convencer, ou vai chegar algum grupo aí de fora e vai dizer, vamos dar o pau aí no niga? Comenta aqui embaixo, beleza? E agora a gente chega na cena mais foda do episódio. Cara, que cena sensacional. Sério, eu me surpreendi mesmo. Quando o grupo do Rick sai do reino, eles se deparam com algumas bombas deixadas pelos salvadores na estrada. Essas bombas estão armadas e amarradas em um cabo de aço. Então o grupo ali começa a desarmar a bomba, pega todos os explosivos que tem em volta e guardam pra usar como arma no futuro. E nesse momento, aparece uma hora de zumbi enorme. E a maneira que eles matam esses zumbis, que deixou a cena sensacional. O Rick entra num carro, amixou em um outro, no meio desses carros tem um cabo de aço. Eles aceleram e começam a partir os zumbis no meio. Foi simplesmente uma maneira muito genial de se matar os zumbis. Parabéns aqui para o Daryl, parabéns. Então finalmente eles chegam em Alexandria, e logo depois chega um grupo do Niga. Esse grupo começa a intimidar eles, e nesse momento eles percebem que o padre Gabriel desapareceu com armas e suprimentos. E aí que o grupo do Rick percebe que o padre Gabriel deixou uma pista de onde ele ia estar. Que é o mesmo lugar onde o Rick e o Aaron estavam no episódio anterior. Lá naquele barco onde tinha alguns zumbis no meio da água. Então o grupo do Rick vai até o suposto local, e de repente um outro grupo aparece do nada, e cerca eles. E aí que nesse momento o Rick dá aquele sorriso debochado que ninguém entendeu. Aqueles sorrisos mais ou menos assim, ó. E por qual motivo ele deu esse sorriso? O que será que ele fez isso? E bom, a minha primeira teoria para o Rick ter sorrido daquele jeito debochado é porque na verdade ele se sentiu ameaçado. E que na verdade aquilo lá não era uma coisa boa. Aquele pessoal pertencia aos salvadores, e estava esperando para atacar o grupo do Rick. E aí ele sorriu de nervoso, né? Ele viu ali, ó. Sou trouxa, né? Sou muito trouxa mesmo. E foi por esse motivo que ele sorriu. Mas eu acredito que essa teoria não seja provável. É a menos provável de todas, né? Até porque no final das contas, quem levou eles até lá foi o padre Gabriel. Só se o padre Gabriel fosse muito trouxa, né? Eu acredito que não. A menos que ele tenha sido sequestrado. Mas eu acho que ele não ia botar todo o grupo em risco. E a segunda teoria para o Rick ter sorrido daquele jeito, é porque quando ele chegou no lugar, ele viu o padre Gabriel, viu aquelas pessoas com as armas dele, e para convencer esse grupo de se juntar à Alexandria, o padre Gabriel pegou as armas, suprimentos e levou para eles. Assim ele vai estar meio que fazendo um acordo, né? E aí nesse momento ele viu uma oportunidade. Porque se ele tivesse Hilltop com ele, Alexandria, Oceanside e o Reino, mais esse grupo, os salvadores não teriam chance. Eles iam perder só de lavada. E aí o Rick sorriu por quê? Se o Negan fez o Unidunitê com ele, ele vai fazer o salame minguê agora, né? Para o lado assim do Negan. Eu acredito que vai ser isso aí. Negan, você está bem ferrado. Mas pode ter a possibilidade do padre Gabriel não ter ido para lá. Pode ter ido simplesmente para outro lugar com um outro grupo. Sei lá, cara. O que você acha? Onde é que está o padre Gabriel? Ele está com esse grupo aí? Ou ele foi para outro lugar? Deixa um comentário aqui embaixo, beleza? E por que você acha que o Rick sorriu? Você acha que ele se sentiu ameaçado? Ou ele viu uma oportunidade? Então foi esse vídeo, pessoal. Espero que você tenha curtido. Se você gostou e quer mais vídeos analisando episódios do The Walking Dead, deixe seu gostei para a gente saber que você está curtindo, porque eu sempre vou tentar trazer mais vídeos assim, tá bom? Não se esquece de se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo. E não se esquece de me seguir nas redes sociais para a gente sempre conversar, beleza? Lá eu converso com todos os inscritos. Então, por favor, me segue aí para a gente conversar, tá bom? Não vou ignorar você. Eu espero que você tenha curtido e eu aguardo você no próximo vídeo. Valeu, pessoal!